O Motorola Moto G5 G Plus foi lançado lá em julho na Europa, porém somente na semana passada, dia 22 de outubro, ele chegou em território brasileiro. Vamos ver o que a marca trouxe aqui para o Brasil e no final responder se ele vale ou não vale a pena ser comprado, tá bem? Estamos aqui no canal do Oficina Net e o meu nome é Augusto Miller. Vamos começar então falando sobre os aspectos gerais do aparelho. Temos aqui em sua tela um painel de 6.7 polegadas, 2520x1080 de resolução e densidade de pixels de 409 ppi que opera em 90 Hz. Também temos aqui entrada P2 com alto-falante mono, tá bem? Ele não é estéreo. Temos duas câmeras na parte frontal, três câmeras mais um sensor de profundidade na parte traseira. Temos a traseira de plástico também. As suas laterais comportam não só os botões de volume para cima e para baixo, o botão dedicado a Google Assistente e o botão Power, como também o sensor de digitais que é integrado no botão Power. Eu acho isso show de bola, gosto bastante mesmo. Ele tem 5.000 mAh de bateria, de capacidade de bateria e o carregador de 20 watts incluso na caixa, tá bem? Agora é cheio de falar dos aspectos gerais desse carinho aqui, vamos falar nas partes boas que ele traz para quem comprá-lo. Sem sombra de dúvidas, o seu maior destaque é a sua tela. Apesar da resolução ser ali uma resolução até que já padrão, né? 2520x1080 pixels, um Full HD+, e ele ser também de tecnologia IPS, os seus 90 Hz de taxa de atualização fazem toda a diferença durante o uso e vocês não têm noção do quão bom é usar um celular com uma tela mais lisa, mais suave. A sua sensação ao usar, a fazer qualquer atividade no celular é como se ele fosse extremamente rápido e extremamente fluido. E sem sombra de dúvidas, esse aqui é o seu ponto mais forte, tá bem? A bateria e o carregamento desse carinha aqui também não deixam a desejar. Apesar de demorar um pouquinho mais de duas horas para carregar de 0 a 100, a sua bateria de 5.000 mAh é uma boa justificativa para isso, e o seu carregador de 20 watts até que é bem potente. Ainda mais se considerarmos que temos celulares que custam literalmente mais que o dobro do preço desse carinha aqui, e nem carregador tem, não é? O terceiro ponto positivo desse carinha aqui é o suporte ao 5G. Claro que a rede ainda não está bem instaurada aqui no país, né? E vai demorar um pouquinho ainda, mas se você está procurando para um celular, né? Que é Future Proof, que a gente gosta de falar, que vai lhe acompanhar por muitos anos, o Moto G 5G Plus já tem a tecnologia embarcada, tem bateria, tem vários aspectos que vão deixá-lo muito bom. E o suporte ao 5G sem som de luz faz uma diferença nisso aqui também, tá bem? Antes da gente falar dos pontos negativos, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aí embaixo qual o próximo celular que você gostaria de ver aqui no Vale a Pena, tá bem? Bom, agora que eu já pedi para você se inscrever aí no canal, vamos ver onde ele deixa a desejar para quem resolver comprá-lo. O primeiro ponto negativo que esse carinha aqui apresenta é a falta de certificação IP67 ou IP68, né? Que é a resistência à água e à poeira, tá bem? Ele tem o que a Motorola chama de uma camada de proteção contra a água, então se espingar um pouquinho de água, cair um pouquinho de chuva, ele não vai estragar, mas ele não tem as certificações, né? Ou seja, você não pode mergulhar na água, caso ele cair numa poça, ele provavelmente vai estragar também. Então, no celular, nas faixas de preço, eu acho que seria uma boa pedida. O segundo ponto negativo que eu também encontrei foram nas suas fotos noturnas. Noturnas, enquanto que as fotos diurnas se dão muito bem, principalmente quando é necessário alto alcance dinâmico, as fotos noturnas deixam bastante a desejar, principalmente se você usar o Night Vision, né? Que é a versão da Motorola aí para o Night Mode, para você tirar uma foto noturna. Ele compensa demais, ele põe ISO muito alto e os resultados não são nada bons, como vocês estão vendo aí na tela. Fica aí um rápido comparativo de uma foto no modo automático à noite e uma foto no modo noturno à noite e você provavelmente vai concordar que a foto no automático ficou bem melhor, tá bem? Então, essa é uma área que esse celular aqui peca bastante. Bom, agora que já falamos das partes boas e das partes ruins desse carinha aqui, vamos ver aonde ele se encontra no mercado, né? Quais são os seus concorrentes? Na faixa de preço de 2.700, o primeiro concorrente é o Samsung Xcover Pro, ele... ou Xcover Pro, sei lá. Ele é um celular que ele tem as laterais e a traseira em borrachada, então ele é um celular mais focado para serviço, tá bem? E ele fica, né, exatamente na mesma faixa de preço a 2.700. Ele conta com um painel OLED, de também ali Full HD+, né? Porém, ele não é em 90 Hz, ele é em 60 Hz, seu armazenamento interno também é de 64 GB e o real diferencial desse celular é a sua certificação IP68 em conjunto com a certificação militar 1000STD810G também. Então, ele é um celular feito para trabalhar, tá bom? O segundo concorrente é o Apple iPhone SE 2020. Ele também fica ali na faixa dos 2.600 aos 2.700 reais e, apesar da sua tela ser o seu maior ponto negativo, em conjunto com essa bateria, que também não é muito boa, ele é excelente em performance. O seu chip da Apple, né, o A12 Biolic, se eu não me engano, é extremamente competente, extremamente forte e não vai deixar desapontar, principalmente se você está procurando um celular para jogar, tá bem? Além disso, ele também conta com certificação IP67, também deixa ele um pouquinho mais resistente a poeira e água no geral, tá bem? E o seu terceiro e último concorrente é o LG G8X. Apesar de ele ser um topo de linha do ano passado, ele ainda tem especificações para bater de frente e até superar o G5G+, tá bem? Temos aí um Snapdragon 855 em conjunto com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Também temos um painel Full HD+, como esse carinha aqui, porém do tipo OLED, só que 60 Hz, né? Não é 90 que nem esse carinha aqui. Já, infelizmente, a sua bateria é 1.000 mAh a menos, né? Temos ali 4.020 mAh de bateria. Mas, novamente, uma outra vantagem é a certificação IP68. Uma coisa que eu tenho que dizer é que a LG demora bastante quando atualiza os seus celulares, né? A Motorola atualiza com bem mais frequência. Agora, vamos para a última parte do vídeo, a parte do vale a pena, né? Vamos ver as faixas de preço e decidir onde esse carinha aqui deve ou não deve ser comprado. A primeira faixa de preço é de 2.500 reais para cima, né? Ele lançou a 2.699 reais diretamente na loja da Motorola e também está disponível diretamente na loja da Claro, porém com planos juntos ali, né? Então, o valor fica meio ali dividido. A 2.699 reais, acredito que ele não vale a pena, também é um produto caro nessa faixa de preço e ele deixa a desejar em várias áreas, seja em performance, né? No 765G não é ruim, mas comparado à competição, o 855 aí, que é o que a maioria tem nessa faixa de preço, ele fica assim para trás. A falta de certificação IP68 também faz bastante diferença na durabilidade. Então, acima de 2.500 reais, não recomendo, tá bem? Entre 2.000 a 2.500 reais, acredito que ele se torne, sim, uma boa opção. Eu acho ele bem interessante nessa faixa de preço e, dependendo do que você procura, ele pode ser, sim, uma boa escolha. Já se você encontrá-lo abaixo dos 2.000 reais, o que você está assistindo aqui, cara? Vai comprar o celular, show de bola, por menos de 2.000 reais, tá bem? Se você gostou desse vídeo, deixe um like, deixe um comentário aqui embaixo para o próximo celular que você quer ver o review aqui no Oficina da Ete. Valeu para quem assistiu e até o próximo vídeo.